Sessão oitava Do desporto e do lazer Artigo 145 O município promoverá, estimulará, orientará e apoiará a prática de atividades desportivas e de educação física, inclusive por meio de A destinação de recursos públicos para os programas B proteção de manifestações esportivas e preservação de áreas a elas destinadas C destinação de dependências poliesportivas próprias da municipalidade para a prática do desporto em suas múltiplas variações Parágrafo 1º Para os fins previstos neste artigo, cabe ao município exigir, nos projetos urbanísticos e na aprovação de conjuntos habitacionais, reserva de área destinada a praça ou campo de esporte e lazer comunitário Parágrafo 2º O município garantirá ao portador de deficiência atendimento especial, no que se refere à educação física e à prática de atividade esportiva, no âmbito escolar de sua competência Parágrafo 3º Cabe ao município, na área de sua competência, regulamentar e fiscalizar os jogos esportivos, os espetáculos e divertimentos públicos Parágrafo 4º O município, por meio de sua rede de saúde, propiciará acompanhamento médico e exame ao atleta integrante de qualquer agremiação amadorista carente de recursos Parágrafo 5º Ao poder público municipal compete ainda, coordenar a elaboração do calendário desportivo municipal juntamente com a Liga Esportiva de Mariana, ou, na falta desta, com as associações esportivas legalmente constituídas, no âmbito do seu território Artigo 146 O município apoiará e incentivará o lazer, e o reconhecerá como forma de promoção social Parágrafo único As praças, jardins e áreas reservadas a pedestres, são espaços privilegiados para o lazer O Straße é um xenóso para o Reza, ter bedrinhação social A rodaaa you As praças, jardins e alan O penso estão ali As praças, jardins e companheiros O que você issued o movimento sailing없a Obrigado.